Olá, temos um convite especial para você. Projeto Fim de Tarde Humano, edição especial neste sábado 23. Também teremos o Brasil representado na Taça Libertadora da América. Você é o nosso convidado especial. Estrutura de palco, som, telão de LED para você assistir o jogo. Venha comemorar conosco o 1 ano de Projeto Fim de Tarde, que logo após o jogo, pagodão, vai ser show. Tchau.